Boa tarde, Vaqueirama. Tô aqui pro meu cumpadre velho, né? Vai dar aquele campo agora, né? E aí, meu amigo? Satisfação. Vai dar aquele campo. Nunca mais tinha visto meu cumpadre velho. Tá na área aí, né? Cumpadre velho. E aqui em raio rancha. Preparando a cavalaria. Tá ali, Marrego. Tratador diferente dos iguais. Meu cumpadre Júnior. E aí, Júnior? Tá em ordem? Boa. Dá aquele campo. É o homem da manga larga. A gente vai tirar ele do manga larga pro quarto de milha. E aqui é o padre velho raio. Raio rancha. Sabe dar exemplo. Aboiduro. Tamo por carro. E a vida é essa, viu? Ela é essa, viu? Ela é essa, viu? Se ela não voltar, fica a paz do meu dia.